Oi, oi pessoal, como é que vocês estão? Como é que está sendo? Aliás, como é que foi o domingo de vocês? Aqui tá um pouco frio, aqui em Erechim, mas, gente, vou passar um batonzinho, deixa eu contar pra vocês um negócio aqui, eu fui pegar urso hoje, ai, me borrei aqui, e eu peguei 15 ursos, vocês tem noção disso? Deixa eu só passar um pozinho aqui que eu me borrei, gente, eu peguei 15 urso, vocês não tem noção, eu tenho muita sorte. Pronto, senão vai parecer que eu tava chupando uma laranja. É um prazer estar aqui com vocês novamente, como eu disse pra vocês hoje foi um dia um pouco friozinho, está um pouco frio. Hoje decidi tirar uma folguinha também, né, decidi sair um pouquinho, fiquei muito feliz por ter pegado, vocês têm noção que eu peguei 15 ursos. Oi, Carol, tudo bem? Um beijo no teu coração, princesa. Oi, Kellen, tudo bem? Gente, eu tenho muita sorte pra pegar urso. Vocês não têm noção que eu sou muito sortuda. Eu fiquei chocada, e todo mundo parava e ficava olhando, meu Deus, pensaram isso aí? Isso aí é macumba. Qual é a cor do seu batom? Este batom, gente, só empapar meus dentes. Este batom aqui, ele é um, o nome dele é Sou Um Brinde. É da Vizela. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Até porque não me apagaram nada, né? É da Vizela, ó. Sou Um Brinde Vizela. É maravilhoso esse batom. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, pessoal, pessoal de Deus. Eu vi uma parte do clipe da Juliana, que tem a minha parte, não posso mostrar pra ninguém, né? Porque a inauguração vai ser dia 22, agora é lá em São Paulo. Mas vocês não têm noção, vocês não têm noção de como ficou lindo. É o meu primeiro papel como atriz, mas eu quase morri chorando. Vocês não têm noção. Vai ser uma participação minúscula, mas tem tanta ênfase pra mim, tem tanta, aliás, tem tanta importância. Ficou lindo, ficou perfeito. E assim, ó, estou esperando outros convites, né? Porque vocês sabem que eu amo e quero atuar e tô estudando muito pra isso, mas também não vou largar a evidência, claro que não. Quero contar uma outra coisa pra vocês. Hoje eu tava lá no passarela, eu estava lá no passarela comendo um lanchinho com meus pais, com meu pai, aliás, com a minha mãe, com o meu irmão, e teve uma mulher que disse Chay, eu não acredito que é tu. Ela me abraçou e começou a chorar e ela disse assim, eu tenho que te contar um babado. Eu falei, conta, pelo amor de Deus, eu vou te contar um testemunho. Ela me disse assim que, ela fez a novena, tá? Comprou o e-book também, que era o Mulheres Voou com as Águias. E, eu não sei se vocês lembram, que eu falei que tinha uma pessoa que queria comprar o e-book das Águias e queria ganhar um valor aproximadamente de 60 mil, 50 e poucos. E ela falou, Chaline, eu ganhei 56 mil reais. A minha mãe estava junto, o meu cunhado, o meu irmão, e ela ouviu quando ela falou. Eles ouviram quando ela falou. E ela disse assim, ó, inclusive, eu queria te dizer que eu não estou mais tomando remédio. Depois que me apresentaram você, ela falou, nunca mais eu precisei tomar remédio. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei me tremendo. Me tremendo de tanta felicidade. Porque, na verdade, gente, o que eu digo pra vocês? Quando a gente faz as revelações, parece que é mentira, né? Dá uma impressão assim, ah, não, tá falando só pra vender curso. Não, mas não é assim. E eu tô tão feliz com as minhas alunas dedicadas, dedicadas, um capricho. E eu quero hoje, assim, ó, que vocês me mandem fotos dos e-books. Eu quero que vocês, quero ver se vocês estão imprimindo, né? Quero ver como é que vocês se estão colocando em prática. E eu quero contar uma novidade pra vocês, tá? Estou organizando o seguinte. É... Vou ir pra São Paulo, tá? Agora dia 17. E vou fazer o encontro das mulheres que vocês voam com as águias. E aí vai ter um... um... um ingresso pra vocês poder comprar, tá? Porque não vai ser o rei, que vai ser um... um encontro empresarial, vamos dizer assim, uma reunião. Porém, ainda eu não decidi o valor e ainda eu não falei com a minha assessoria. nós vamos fazer a reunião amanhã. Por quê? Neste encontro, o que que eu quero? Quero mulheres empresárias, quero mulheres que queiram crescer, tá? E aí eu vou indo assim em todos os estados depois. Então, gente, eu vou conversar com vocês essa semana referente a isso. Vai ser excelente, eu achei muito bom. Agora, tá? Antes de nós começar as previsões, o seguinte. Pessoal, vamos falar novamente sobre o grupo do WhatsApp, tá? Quem tá adquirindo o e-book vai participar do grupo do WhatsApp daqui 3 meses, certo? Daqui 3 meses por quê? Porque eu tenho muita... Porque eu tenho uma... Passou um negócio aqui por mim, né? Mas tá tudo bem, normal. Porque eu tenho umas viagens pra fazer, tá? E por isso que eu vou fazer esse grupo daqui 3 meses. Então, como é que vai funcionar? O seguinte, eu vou... Vocês compram o e-book e colocam em prática. Isso vai ser um pré-preparo para o grupo. Aí vocês guardam, tá? Digamos assim, o comprovante. Mas não me mandem. Gente, passou um negócio pra mim, eu tô arrepiada. Por mim é que eu tô arrepiada até agora. Não vi o que que é, mas... Uma coisa meio estranha. Depois eu vou analisar pra ver o que que é. Não precisa mandar o comprovante. Não mandem, senão vocês vão enlouquecer as minhas assessoras. Não mandem. Se elas vão pirar comigo. Guardem. Daqui 3 meses e assim, ó, gente. Não adianta depois ficar brigando comigo nos comentários, dizendo assim, ó, que eu sou chata, que você não me... Coloca no grupo. Só vai entrar no grupo as mulheres que têm a preparação do e-book Guria, que é o... Desculpa. Mulheres vão com as águias, tá? Então, clica lá que dá tempo de tu entrar no grupo daqui 3 meses. E outra coisa. Quem quiser o amuleto da prosperidade, que é o da águia, é só clicar ali, tá? É só clicar ali. Gente, e eu queria mostrar pra vocês um coturno que tem na minha lojinha, que é a Lady's Chai. Inclusive, que tá com 10 mil seguidores já. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês. O meu pé é 35, 36. Mas olha que lindo, gente. Olha que lindo. Maravilha. É um coturno. Eu adoro usar coturno, gente. Eu tô com uma sainha xadrez, com uma camisa branca e um coletinho. Eu acho que fica bem legal pra quem tem um estilinho assim, sabe? Então, se você quiser adquirir, é só você chamar lá. E outra coisa. Quem quiser o amuleto da águia, também é só chamar a Dani, que é da minha lojinha lá também. Outra coisa, gente. Vamos pensar com os nossos botões aqui, né? Vamos falar de mulheres hoje, de relacionamento? Eu sei que vocês gostam de falar de amor, né? Vocês sabem que tudo que... Assim, ó. Tudo que me vem na cabeça E que a espiritualidade me mostra Eu passo pra vocês, tá? E hoje eu senti no meu coração de falar de mulheres que sofrem por questões amorosas, tá? Vocês sabem que, além de vidente, empresária, escritora, Reikiana, aromaterapeuta, Tudo que vocês imaginarem, Eu sou, tá? Uma pessoa que observa muito, né? Eu sou do signo de... Eu sou do signo de Ares, ascendente em um touro. E eu venho percebendo, eu faço umas brincadeiras ali, né, gente? Mas não me levem a mal, é só pra vocês rir mesmo, né? Mas o assunto é sério. Eu venho percebendo o quanto a mulher, nós mulheres, a gente se apaixona com facilidade. Né? A gente se apaixona... Principalmente a mulher de Ares, tá? Não sei... Me coloquem aqui quais são os signos de vocês. Eu vou falar um pouquinho assim, ó. Porque Ares, a mulher, ela é muito intensa. A mulher de Ares é muito intensa. Mas só que do mesmo intensidade que ela ama, ela pode desamar. Nós, arianos, somos um signo de fogo, né? Então, vamos explicar um pouquinho porque que acontece isso. O fogo, tu tem que estar colocando lenha na fogueira. A partir do momento que tu parou de colocar lenha na fogueira, virou brasa, virou cinza. E toda cliente que eu atendo, que é de Ares, tem mais ou menos o mesmo problema. O que que acontece, as mulheres de Ares? Ou elas moram junto com o cara e não dá certo. Ou elas vivem um relacionamento onde cada um fica na sua casa, porque a mulher de Ares, ela não suporta ficar com algo meio termo. Eu vou dizer que tu tem que ser muito macho pra namorar uma mulher de Ares. Porque as mulheres de Ares estão muito fortes. Elas têm que estar incentivadas a todo momento. E quando elas pegam alguém que está desinteressada, olha, passo próximo. As mulheres de peixe, por exemplo. As mulheres de peixe, elas são intensas, tá? Elas são... Elas valorizam a pessoa, elas insistem. Eu diria... Elas até perdoariam uma traição. Elas perdoariam uma traição, tá? Porque elas são um signo mais tranquilo. Não que elas sejam tonga, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Não é isso. Mas elas são um pouquinho mais tranquilas. Elas perdoariam. Mas também não tem uma segunda chance. Perdoam e tudo, mas não dão a outra chance. A mulher de touro, gente. Meu Deus. Mulher de touro. Eu digo que é um dos relacionamentos mais ferrados que tem. Mais ferrados. Por quê? Não é qualquer pessoa que contenta a mulher de touro. Ela não confia. Se ela pegar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. De errado, ó. Ela vaza. Que nem dizem os adolescentes, sabe? A mulher de leão, ela se doa por inteiro. A mulher de leão, ela se doa por inteiro. Ela se... Digamos assim, ó. Ela se... Sabe? Ela se joga. Ela se doa de corpo e alma. Mas, leão também tem um pouquinho de ares. Se ela ver que não tá dando, ela vai desanimando, desanimando e vai. Agora, a mulher de virgem... Vou dizer uma coisa pra vocês. Quando ela gosta de uma pessoa, barbaridade. Que bicha tem modos. Ela insiste, 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 insiste. Até ela conseguir. Só que também, pra te agradar, a mulher de virgem não é do nada. Não é com conversinho que tu vai agradar. Ela escolhe, escolhe. E ela gostou do fulano A. Ela quer o fulano A. Ela é pertinente. A mulher de escorpião, ela já é forte, mas ela se torna vingativa. Por exemplo, assim, ó. Se tu ferir uma mulher de escorpião, qualquer coisinha que tu fizer pra ela, ela pode até perdoar e voltar contigo. Mas ela vai se vingar. Porque é um instinto do escorpião picar. E ela vai se vingar. Câncer é a seguinte. Farrento, como dizem a mulher de câncer, gosta da cachorrada. Mas, quando ela está em um relacionamento, ela gosta de fazer coisas de família. Ela gosta de passear com o pet, tomar um vinhozinho, comer uma sopinha. E tudo mais. A mulher de sagitário, ela já é uma pessoa assim, ó. Tu tem que estar na vibe dela. Tu tem que estar na vibe dela. Ela é loucona, assim. Tu falar pra uma mulher de escorpião, ó, quero viajar. E tu falar pra ela que tu não vai, ela vai dizer, bom, meu filho. Então, tu fica que eu vou. Mulher de sagitário é doidona. E Libra é o seguinte. A mulher de Libra, ela é muito autêntica. Então, assim, ó. Pra ti, tu não vai conquistar, vamos dizer assim, com sexo a mulher de Libra, tá? Já vou avisando aí pra vocês. Tu vai conquistar ela no jeito que tu fala. No jeito que tu age. No jeito que tu te porta. Ela é muito cabeça. Mulher de Libra, ela é muito extraordinária. A mulher de Aquário, ela é aquela mulher assim, ó. Que hoje, vale pra homem também isso aqui, tá? A mulher de Aquário é assim, ó. Hoje ela vai te dizer que te ama. Bah, fulano. Tô apaixonado. Não sei, sabe? No outro dia o cara vai pedir, mas daí tu tá apaixonado ainda? Não sei te dizer. Tô em dúvida. Vem Aquário, tu vê dúvida na tua cabeça. A mulher de Capricórnio. Gente de Deus. Ela, quando quer alguém, a bicha é teimosa. Eu tinha uma amiga de Capricórnio. Olha, eu não queria dizer nada, mas fazia umas três décadas que ela gostava do mesmo cara. E ela queria, porque queria, até que o cara deixou da mulher e ficou com ela. Ela queria, 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 queria. Não interessa como vai ser, ela quer. É, é, é... Meu Deus, eu já vou falar dos homens de cada signo, tá? Agora, gêmeos, gente. Gêmeos é o seguinte, ó. Gosta? Gosto. Mas prefiro a farra. Prefiro a farra. O gêmeo, se tiver namorando e alguém trovar ele, claro que é um pato. Geminiano é bem difícil. As geminianas, né? Eu acho que era esses aí os signos, né? Vamos falar dos homens. Eu vou falar os signos que os homens mais traem. Escorpião. Ares e câncer. Analisei muito bem, tá? Antes de falar isso, os signos que mais traem são esses. É como se eles não suportassem as tentações. Vamos dizer assim, né? Então, os homens que mais traem são esses. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou ensinar vocês uma coisa. Vamos falar de mulheres, já que nós somos águias, nós somos águias, né? Ah, e assim, ó. A partir do momento que tu falar pra uma pessoa, fulano, eu amo você, você foi. Tu disse pra pessoa, monta em mim. Me monta e me faz de cavalo. Quando você tá, eu vou ensinar isso pra vocês, assim, ó. Quando você tá conhecendo alguém, quando você entra numa relação, não diga de imediato que você ama. Ó, te amo é muito diferente de eu te amo. Vou explicar pra vocês, tá? Pra vocês. Quando uma pessoa fala pra vocês, assim, ó. Por exemplo, Shai, te amo. Minha mãe pode me amar. O meu filho pode me amar. Agora, quando alguém me falar, eu te amo, é porque essa pessoa, ela está botando eu dentro dela. É o que ela está sentindo. Eu. Ela colocou ela na frente. Ou seja, ela quer amar você. E tem mulheres que caem no papinho. Muito fácil. Muito fácil. Por que que as mulheres sofrem por amor, gente? Vamos ver quem sabe. Porque nós pensamos com a cabeça, né, de cima. Vocês já ouviram essa frase? É engraçado, mas é verídica. É... Nós temos sentimentos. O que que nos alimenta? O que que é a preliminar de uma mulher? Carinho, uma mensagem, um... Enfim, tudo. O homem não. O homem é visual. É... Outra coisa. Quando você está numa relação, a partir do momento que tu começou a pedir migalhas... Foge, que é cilada, Bino. Foge. Aprendam com a maturidade de vocês a ouvir a razão e não a periquita. A partir do momento que tu deu o ouvido pra tua periquita... Já foi? Já foi? Já era? Daí tu já... Daí tu já... Daí tu se perdeu. Você tem que ser o quê? Uma pessoa racional. Porque o que que acontece? Muitas vezes... É... Tu tá... Tu se entregou de corpo e alma. Eu conheço mulheres que se entregam de corpo e alma. Que fazem todo um auê. Aí depois a pessoa diz... Ai, não era bem isso que eu queria. Como é que não era bem isso que tu queria, criatura? Como é que não era bem isso que tu queria? E aí as mulheres estão lá, né? O cara feio pra dar pra um... Um palanque. E a pessoa tá lá. Não tem como. Então, o que que eu vou ensinar pra vocês? Vamos colocar... Tanto que nesse encontro... Mulheres vão com as águias... Eu quero explicar pra vocês coisas... Daí a gente pode até falar besteira, né gente? Aqui não dá pra falar... Mas eu vou explicar algumas coisas pra vocês... Que vocês tem que entender. Amar... Tem um significado muito maior do que trepar. Essa é a verdade. Desculpa a palavra. Mas, gurias... Vocês tem que colocar na cabeça de vocês assim, ó. Precisamos ser racionais. Racionais. Você é solteiro? Está conhecendo alguém? Tu não vai me dizer que em uma semana tu tá apaixonado. Tu não conhece a pessoa? Tu não sabe se a pessoa bebe, se a pessoa não bebe? Tu não sabe o passado da pessoa? Tu não sabe a índole da pessoa? E tu tá ali entregando até as calcinhas pra pessoa? É difícil achar um homem bom? Um relacionamento bom? Muito difícil. Mas é... Ó, o Fabrício gritando que ele tá ali. Verdade. Ele é um caso à parte, né? Mas, gente... Ah, já que tu é maravilhoso. Ele tá se auto-elogiando. Faz a cuia aqui, amado. Elas querem ver. Elas querem ver a tua educação, querido. Faz a cuia aqui, amado. Ui, bicho velho. Faz favor. Faz favor, coloca ali só a água esquentar que eu faço daí. Então, assim, ó. Agora, eu vou contar umas curiosidades pra vocês, tá? Quando a mulher... Fabrício, faço mate. Elas estão falando ali, Fabrício. Elas falaram que você passara um chinelo preguiçoso. Vai, Gil. Vai fazer o mato ali pra mim. Gente, deixa eu contar umas curiosidades sobre o amor. Ah, eu gosto de contar essas coisas. Vocês sabiam que nós temos 144 chamas gêmeas? Almas gêmeas, desculpa. Nós temos uma chama gêmea. Ela é só uma. Que completa o nosso espírito. Como se vocês fossem feitos da mesma chama, mas cada uma foi por um lado. Certo? 144 almas gêmeas. Mãe, pai, fulano, ciclano, João, o Antônio, o Guilherme, o não sei quem, o não sei quem, o Fabrício, o Adriano, sei lá. 144 almas gêmeas, tá? Chama gêmea é só uma. É uma faísca, tá? Oh, my God! Olha, gente, chegou a estourar minha corrente de ouro aqui. Só porque eu falei de chama gêmea, misericórdia. Chama gêmea é uma só, tá? Uma só. Eu não sei onde que eu perdi a minha, porque o Fabrício nem chimarrão quer fazer pra mim, né? Outra curiosidade. Vocês sabiam que existem sete pessoas no mundo que são apaixonadas por você? Sim. Doente, apaixonada, fissurada, obcecada. Quem será as outras seis, né? Quem será as outras seis? Vocês sabiam o quê? Quê? Sete, tem mais seis, uai. Vocês sabiam o quê? Muitas pessoas que você nem imagina, antes de dormir, olham uma foto sua? Ou, tem muitas pessoas que olham e gostariam de ser você. Imitam o teu jeito, o teu cabelo, as tuas olhadas, a tua sentada, tudo. Ó, Fabrício, estão dizendo aqui que tu é cavaleiro. Vem fazer o chimarrão e bota aquela essência da terra pra mim. Não vem aqui tirar meu filtro, que eu tô feia hoje. Dá um uai pro pessoal, mas não tira meu filtro. Misericórdia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês precisam me seguir pra saber das verdades. A gente, quando conhece alguém como o Chá tá falando... Ó, pessoal, ele não quer fazer chimarrão pra mim aqui, ó. Tem que fazer o suspense, mas... Quando se faz muito suspense, por isso que a gente não encontra a pessoa verdadeira, a pessoa realmente que vai te fazer feliz por quê. Porque é muito jogo, tem que ser realista. Conta o teu signo pra eles. Como que é nosso? Maravilhoso, o melhor signo pra você fazer. Ó, a gente vai... Uma pessoa batalhadora, limpa a casa, cozinha, faz tudo. E ainda tem que fazer chimarrão. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nós dois somos Ares, ascendente em touro e meio de céu em aquário. E ainda nós nascemos na mesma hora. A única diferença é que eu tenho 29 anos e tu? Juízo, 37. 37 anos. Mas nós nascemos na mesma hora. Nós defendemos a Chá, vai fazer meu chimarrão lá. Bota uma essência, tá? Então, assim, gente... É que acabou a erva aí. Sério? E acabou a gasolina. Tu tá mentindo. Vai fazer meu chimarrão, Fabrício? Eu fico conversando em touro. Olha só que tu só tá pedindo os seguidores, viu? Tu tem essa mania de... Ué, vocês não me seguem, né? Eu tenho que pedir. Eu tô só que nem a Chá. O Fabrício, ele fala assim nos Instagrams. Estou passando aqui. Não é assim que ele faz? Mas é maravilhoso. Estou passando aqui. Lembrando, então, quando ela falar... Vocês confiam em mim? Essa frase é minha, então... Também tem coisas boas que ela tá usando. A gente aprende um com o outro, né? Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês que vocês também não sabem. É uma curiosidade. Vocês sabiam que houve um estudo que... Com o tempo, a gente começa a ficar parecido com a pessoa que a gente dorme, a gente faz uma troca de célula energética. Por isso que tem... Por isso que tem muita gente que... Cruzes? Fica parecido com a pessoa que fala... Cruzes nada, eu sou maravilhosa. Ela faz meu chimarrão. Tu bota a essência um pouquinho dentro da... A essência da terra? Hoje eu vou fazer porque eu tô aqui com vocês, irmãos. Isso aí. O pessoal tá te amando. Fabrício, qual o seu Insta? É Fabrício Estempcócio. Ela não passa, ela é ruim, ela tem ciúme de mim. Ah, sim. Ela escreve ali pra eles acharem. Ciúme eu tenho da Angelina Jolie. Anota ali, anota pra eles... Lombriguento. Então, gente, o seguinte. Deixa eu ver qual é a outra curiosidade que eu tenho pra vocês. Ah! Tem uma novidade pra contar pra vocês. Vocês sabiam que a pessoa, quando está apaixonada, o cérebro dela fica igual uma pessoa drogada? Sim! A gente entra em abstinência. Quando estamos apaixonados, o nosso cérebro, em estudo, ele fica como se uma pessoa estivesse em abstinência. Quer ver a pessoa toda hora, quer fornicar com a pessoa toda hora. Isso se chama paixão. Agora vamos falar de paixão e amor. Vocês sabiam que a paixão dura de seis meses a dois anos? E vocês sabiam que o amor é para a vida toda? Vocês sabiam que se você tem dúvida, é porque você não ama? E sim, você está apaixonado. O nosso cérebro, ele fica totalmente atordoado quando estamos apaixonados. É como se tivesse... E quando você sacia essa paixão com a pessoa que você ama, você fica com uma sensação de alívio. Como se tivesse comido um chocolate. Uma sensação prazerosa no cérebro. Isso a ciência já comprovou, viu, gente? É verídico, é verdade. Por isso, né, que vocês têm que cuidar. Por isso que a gente faz muitas besteiras quando está apaixonado. Sim. E vocês sabiam que quando um homem... Ah, eu vou contar todas essas curiosidades, porque eu sou psicanalista também, você sabe, né? Você sabia que quando um homem está beijando uma mulher e você vê que ele está com os olhos abertos, é porque ele não gosta de você. E quando uma pessoa está beijando você e coloca a mão no seu... Assim, ó. Quando a pessoa está te beijando e coloca a mão no seu rosto, no seu nariz, nos seus olhinhos, é porque a pessoa está completamente apaixonada. Deixa eu ver qual é a outra... Qual é a outra novidade? Eu, assim, ó. É muito difícil alguém me enganar. Sabe por quê? Porque eu estudo muito expressões faciais, tá? Por exemplo, assim. Eu vou dar um exemplo de quando o homem está apaixonado, tá? Vamos supor que eu estou sentada aqui, tá? Ó, eu estou sentada aqui e eu estou com um braço aqui em cima. E eu estou em uma roda com quatro pessoas, tá? Dois casais. Mas vamos dizer que o homem que está com a Maria... Vamos dar o nome de Maria. O João que está com a Maria gostou de mim, Joana. O João, ele vai virar e vai ficar na mesma posição que eu. Podem perceber. Ele vai se inclinar lentamente para você. E automaticamente ele vai ficar de costas para a Maria. Porque ele está interessado na Joana. Quando o homem está perto de uma mulher e ele mexe no queixo ou no cavanhaque, provavelmente ele está interessado em você. Quando uma mulher está perto de um homem e ela faz assim... É porque ela está de olho em algum gurizinho por aí. E quando a mulher está perto de um homem e ela simplesmente faz isso aqui, ó. Ela amarra o cabelo e deixa para trás. É porque ela não está interessada. Ou seja, ela quer fuga. Ela quer sair do local aonde ela está. Ela não consegue ficar perto porque ela não está afim. Então ela está dando sinal de que ela não quer. Um homem, quando está de frente para uma mulher... Eu vou falar todas as dicas para vocês perceberem, tá? Quando está perto de uma mulher e ele está na cadeira e ele se inclina para trás, vem para frente e abre as pernas como se estivesse conversando. É porque ele está interessado na mulher. Se um homem estiver perto de você, ele cruzar os braços, cruzar as pernas e ficar de lado, ele está negando você. Ele não te quer. O corpo dele está mostrando que ele não te quer. Uma pessoa, quando está conversando e funga demais, que nem eu já falei para vocês, e faz assim, ó, pois é, fulano, é que ou ele é drogado ou ele está mentindo. Brincadeira. Ele está mentindo para você. Ele está mentindo. Se ele não estiver gripado, ele não tem sinusite, ele não usa drogas e nem nada do tipo, ele está mentindo para você. Sim. Quando uma pessoa fala e fica mordendo os lábios, é porque ela sente vontade de tocar em você. E ela fala, é? Uhum. Sério? E ela está mexendo os lábios. Ou seja, ela quer tocar você. Deixa eu ver qual a outra expressão. Ah, quando uma pessoa está falando com você e começa a fazer isso aqui, ó. Ó, eu estralo meus dedos, ó. E ela começa assim, ó. É porque ela está muito nervosa. Tem alguma coisa matutando a cabeça dela, provavelmente. Tu não irrita que tu vai levar um bufetão. Porque a pessoa não quer fazer máscara mesmo, porque ela não quer. Quando, ó. Quando ela começa a cutucar os dedos, ó. Tá? É porque ela quer te dar um bufetão na tua cara. Ela quer te dar um bife na orelha. Ou ela quer fugir. Vamos ver qual é a outra coisa. Quando uma pessoa... Você está... Vamos supor... Quando vamos supor... Eu quero ver meus comentários agora. Obrigado. Quando uma pessoa está falando com você, ela não olha nos teus olhos, mas ela quer olhar acima da tua cabeça, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ela quer dizer assim, ó. Vá se lascar, que eu não quero te ouvir. Tipo assim, meu marido está falando comigo, tá? E eu estou falando... E eu estou assim, ó. Pois é. Ó, pois é. É porque o quê? Simplesmente a pessoa está... Não está nem aí. Porque você não usa aliança. Na verdade, gente. A gente não usa aliança porque eu tenho alergia. Tudo que é tipo de anel que eu fico... Vocês não viram que eu fico tirando? E aí ele não usa também, né? Mas... Eu tenho alergia dela. Ah, vá, vá, vá. Agora, falando sério, então, esse tipo de situação às vezes compromete um relacionamento, porque a pessoa... O que muda o relacionamento? O diálogo, a conversa, e a pessoa não dá espaço para o diálogo. Só deixa eu terminar. Ah, eu tirou meu filtro! E daí o que acontece? Tanto para o homem quanto para a mulher, não tem distinção. Ah, quer ser tratada bem, quer que o outro... O marido quer que a mulher faça isso, faça aquilo, mas não faz nada. Então, tem que haver essa troca. Tem que ter a conversa e a sinceridade em primeiro lugar. Porque se eu não falar o que eu gosto, a outra pessoa não vai saber, não vai entender. Ou dizer, ó, não estou feliz assim, não quero isso ou quero aquilo. Então, precisa ver esse diálogo, buscar isso. Essa é a realidade. Precisamos viver na realidade. A gente sonha demais, romantiza, e não vive a realidade. Por isso que sofre. Daí, cada dia quer uma pessoa diferente. Uma véia dormiu com a cuia na mão. Uma véia dormiu com a cuia na mão. Uma véia... Viu que eu estava estalando os dedos? Por quê? Porque eu estou nervosa que ele não me dá meu chivarrão. Tá, deixa eu... Me dá meu chivarrão, meu filho. Obrigado. Outra coisa que eu queria explicar... Para vocês. Deixa eu ver qual é a outra curiosidade. Ah, eu vou falar sobre espírito agora, tá? Vocês sabiam que quando uma pessoa... A pessoa gosta muito de... Tu não rouba meu filtro. Uma pessoa gosta muito de você. Mas eu sou bonita. Uma pessoa gosta muito de você. E ela pensa muito em você sexualmente. À noite, o teu espírito se encontra com o dela. Eu tenho um livro que eu estou lendo, gente, que fala sobre isso. E é muito legal. É um livro que fala sobre espíritos. Almas gêmeas. Quando eu terminar de ler, eu vou indicar ele para vocês. O seguinte. Vocês têm relação no espiritual. Tá? Relação assim, ó. Contato espiritual. É muito legal. Então, quando você... Você quer que uma pessoa pense em você? Quer que eu te ajude? Quer que eu ensine você? Você, quando... Antes de dormir, tá? Você fecha os teus olhos e você imagina que você está de frente com a pessoa. E você está olhando no terceiro olho dela. Que é no meio dos olhos. E você vai imaginar uma luz azul claro. E você vai imaginar como se fosse uma espiral. Tá? Lá dentro do terceiro olho, você diz assim. Fulano, pensa em mim. Fulano, fale comigo. Fulano, sonhe comigo. E fecha os olhos e dorme. Vocês certamente vão ter uma conexão. Porque é muito forte, tá? Então, só faça isso se você realmente quer se comunicar com alguém. Por exemplo, assim. Quero mandar uma mensagem... Como que é que fala? De telepatia, tá? Lá no Paraná, vamos dar um exemplo assim. Para alguém... Não tenho celular, estraguei, mas eu quero conversar. Vai mandar... Gente, eu já fiz muito isso. Mas eu uso pouco. Ó, estava me traindo, viu? Gente, que feio. Ai, Fabrício. O que é que está traindo? Não fala besteira. Eu só estava falando de... Vou fazer também. Devolve meu filtro aqui. Sai. Devolve meu filtro. Beijo. Amigo, vocês estão me seguindo aqui. Já tem mensagens. Olha só. Isso aí. Devolve meu filtro, meu filho. Então, assim, não tem nada a ver com trair, né, Fabrício? Não é poupe. Ariano. Então, assim, ó. Quando você quer mandar um recado, por exemplo, o seu filho está na festa e você quer que o João venha para casa. Você vai fazer isso. O João, a mãe, quer que tu venha para casa. João, a mãe, quer... E aquele espiral azul no teu terceiro olho. A pessoa vai, sabe? De uma forma ou de outra, a pessoa vai se comunicar contigo. Isso é muito legal. Mas tem que ter cautela ao usar, tá, gente? Outra coisa. Aliás, mensagens separadas. Como eles estão falando bem do chimarrão. Estão falando bem, né? Mas... Outra coisa. Ó, o João tá roendo. Meu Deus, esse cachorro, gente, eu já dei brinquedo. Ele roi bota, ele roi cadeira, roi meus dedos, roi tudo. Alguém fala ali, Fabrício tá com símbolo. Não, ninguém sabe como o outro levanta de manhã. Fiquem tranquilos. Ele não tem símbolo. Fica tranquila, amadas. Que eu sou uma onça na jaula. O que mais que eu... Ah! Quer descobrir qual é a inicial do homem que você vai casar? Eu vou ensinar pra você. Eu fiz isso uma vez e deu F. Eu lembro até hoje. Eu fiz com uma amiga minha. Fagundas. Fagundas. Assim, ó. Você pega uma bacia. Enche de água. Tá? Enche de água. Acende a vela. E tu vai pegar a vela assim, ó. Na ponta aqui, ó. Na bundinha da vela. E tu vai pingar assim, ó. Sete... Como que fala o coisinho da vela? Não é cera, é... É como se a vela estivesse chorando. Sete lágrimasinhas assim da vela. E tu vai deixar no outro dia. Aquilo vai se formar uma letra. E ó, gente, dá super certo. Porque eu lembro que eu fiz mesmo. Eu tinha 19 anos e deu F. E hoje eu tô com essa benção. Essa cruz aqui. Tá? É só pingar a vela. Sete pinguinhos. Fabrício, tira o cachorro daqui daí agora. Porque o cachorro tá roendo a cadeira. Gente, ó, coitado. Parafina da vela. Ele quer participar? Lembrei. Parafina. Qual o seu Insta? Eu vou colocar o Insta do Fabrício aqui pra vocês. Eu sou maravilhoso. Me segue. Tô aguardando de coração aberto com vocês. Peraí que... Ó, coitado do Júpiter. Ó, dá um oi pro pessoal. Oi, Júpiter. Ele é um amado. Mas é que ele é filhota dele. Ele é filhota, ele morde tudo, gente. Eu vou botar aqui. Beijo, aguardo vocês. Não vou mais atrapalhar. O Insta do Cosco é com M ou com N? Ó, não sabe o nome do marido. Não me lembro mais. S-T-E-M-T-K-O-W-S-K-I. Mas também esse nome parece uma chimera passar no pão. Tá. Fabrício, Insta do Cosco. Eu vou fixar aqui essa criatura. Fixar. Pronto. Sigam. Esse tem... Ai, faltou o P ali. Misericórdia. Pera que eu coloquei errado. Ah, Fê. Escreve tu aqui, Cruz. Bota S-T. Vem escrever aqui, meu fio. S-T. Aqui, ó. Escreve Fabrício. Maravilhoso. Bota ali Fabrício. É junto, né? Abençoado. Vai. Sim, mas não muda nada. Claro que muda. Deu. Deu. Ali, ó. Beleza. Meu Deus, esse cachorro roendo aqui tá me dando um ciricutico. Tá. Deu. Fabrício, Insta do Cosco. Sigam eles. Bom. O que que eu queria dizer pra vocês? Pessoal, se vocês querem entrar nesse grupo divertido, maravilhoso, amável, poderoso, cheio de novidades e curiosidades, só clicar ali no e-book As Mulheres Voam com as Águias e guardo o comprovante com você, que daqui três meses eu vou lhe chamar para você entrar. Esse grupo vai ser assim, ó. Um grupo, eu digo um grupo misterioso. Maravilhoso. Vai ser muito bom mesmo, tá? Vai ser imperdível. Vocês vão se apaixonar por esse grupo. E assim, gente, queria também, assim, antes de fazer as previsões, agradecer a vocês pelo carinho. Ontem eu recebi dois pijamas lindos de morrer. Sou apaixonada por pijama. Amo. Toda semana quando eu vou no correio, tem muita, mas muita coisa legal. E eu sou muito feliz por ter vocês. E não se esqueçam que estarei em São Paulo agora, dia 20, tá? Vamos tirar uma carta para cada um? Vamos ver. Vamos ver qual montinho vocês escolhem. Aliás, qual conselho vocês escolhem? Um, dois ou três? Escolhem aí com calma. Eu vou escolher o número três. Vamos lá? Para quem escolheu o monte número um, a carta da cegonha. O pessoal está pedindo qual o endereço para eu mandar. Deusa, tem a minha caixa postal aqui no meu Insta, tá bom? A carta da cegonha. Novidades, tá? Chegando para você. Muitas coisas boas. Mas eu vou te dizer, se tu é fértil, tá na idade de engravidar, tu não te bober que tu vai engravidar. Tu vai emprenhar. E agora aqui fala que não é momento, tá? Mas também significa, se você já está grávida, uma boa gestação. Porém, se nada disso cabe a você, vejo novidade chegando na porta da tua casa, trazendo coisas maravilhosas, tá? Vamos ver. Ai, esse casaco só está frio. Mão de número dois é o homem. O homem, o cigano, ele fala da tua garra, da tua força, da tua sustentabilidade. Mas ao mesmo tempo, ele fala que tu pode te encontrar com o homem, que tu vai te sentir muito bem. Vai ter uma resposta através de um homem, uma notícia de alguém masculino, trazendo felicidade pra você. Ô, glória! E pra quem escolheu a cartinha número três, vem pra você uma novidade, tá? É como se... Como é que eu posso te explicar? É como se a notícia que tu tanto espera, ou alguma coisa muito boa, tivesse vindo pra você. Sabe quando tu recebe uma mensagem que tu fica assim... Pensei que isso nunca acontecer, e isso aconteceu. Isso é maravilhoso. Então, assim, ó. Três cartas, excelente. A vibração de vocês, dessas 11 mil pessoas que estão na live, é surreal, tá? É uma vibração maravilhosa. Vamos tirar algumas previsões para o Brasil e para o mundo, tá? Vamos ver o que que temos. Gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês, tá? Pelo amor de Deus, não precisa mandar o comprovante agora do curso. Só guardar. Guarda, imprime, sei lá. Deixa guardado em algum lugar, tá? Hoje foi muito bom os montinhos, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. E vamos para as previsões do Brasil e do mundo. Então, vou pedir pra minha cigana me auxiliar. Pra ela nos falar somente o que é certo. Previsões Brasil e do mundo. Previsões do Brasil e do mundo. Vamos lá. Não se esqueça que é a tua última oportunidade de entrar no grupo, tá? Esse grupo vai ser excelente. Vai ter muitas novidades. Bom, eu pedi, gente, do Brasil e do mundo, tá? Vocês sabem que eu interpreto as cartas de uma forma diferente do que vocês ou de qualquer outra pessoa, tá? E eu gosto muito que as pessoas respeitam muito essa minha maneira de jogar. Ai, gente, quando eu abro assim já aparece coisa ali que... Enfim, vamos lá. Aqui me apareceu... Uma mulher, tá? Olha, gente, eu acho incrível isso aqui porque, na verdade, o que eu vejo? Uma mulher presa, tá? Em algum lugar alto. E este lugar alto, eu sinto como se fosse um... Como é que eu posso te explicar assim, ó? A sensação que eu tenho é que essa mulher tá presa em algum lugar ou ficou presa em algum lugar e ela tenta sair desse local ou ela... conta que ela ficou presa. É um negócio, assim, com uma mulher muito estranho. A sensação que eu tenho é de sufocamento. é de... Como é que a gente fala quando tu não consegue sair de um lugar? É uma sensação de tentar sair de algum lugar e não conseguir, tá? Só que isso, gente, vai virar uma notícia. Uma repercussão, tá? Muito grande. Ai, deixa eu ler aqui, gente. Chaya Nicole Baus falou no programa da Eliana que não entrou em um avião porque uma vidente avisou. Exatamente. Inclusive, se ela fosse nesse avião, o avião ia cair. E eu já falei, eu mandei mensagem pra ela. Eu avisei que se ela fosse, tá, gente? Ah... Ela ia morrer. E eu vou ser bem sincera com você. Se a Nicole fosse, ela ia morrer. E eu lembro que depois, inclusive, a Jéssica zoou muito, né? E depois zoaram ela em nível nacional também. Não tenho raiva dela por isso, nem bem pelo contrário, porque sou espiritualista. Né? Não sou uma pessoa vingativa. Mas... Complicado. Bem complicado. Tá? Agora, só... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assim, ó. Lembra quando eu falei que a Jéssica, né? Se ela fosse naquele avião e tal e não caiu, o pessoal todo zoou e tal. Essa guria, ela tem na energia dela algo relacionado a acidente ou a avião. Então, assim, ó. Seria bom que ela prestasse atenção. Porque só esse final de semana eu acertei uma carrada de previsão. Um absurdo de acertos. É quase assim, é quase que impossível... Quase que impossível acertar tudo que eu acerto. E com detalhes minuciosos. E vocês sabem disso, eu não perco nem mais meu tempo provando, porque não vale a pena. A Jéssica, ela tem na linha dela uma vida curta. Tô falando sério pra vocês. Mas eu adoro ela. Eu acho que ela evoluiu muito. E eu acho ela linda. Talentosa. Mas ela precisa se cuidar, porque senão ela pode desencarnar. E eu vou mandar novamente uma mensagem pra ela pedindo pra que ela se cuide. Tá? Mas não que ela seja ruim. Bem pelo contrário. Outra previsão. Uma pessoa, uma ex-BBB, de nome R, tá? Podendo ter uma gravidez inesperada. De supetão. Essa menina também vai ser convidada para estrear em um filme, no cinema. É uma moça muito bonita, de olhos claros. Aqui nas cartas me mostra que... Um grande incêndio em uma floresta. Aonde... Aonde, tá? Vejo... Assim, deixa eu explicar pra vocês como é que eu vejo. Vejo um incêndio. Vejo também... Um... Animais desencarnando. Muito triste, gente. Mas muito triste mesmo. Tá? Então, vamos orar para a natureza. Vamos ver o que mais tem. Cigana Esmeralda, maravilhosa. Deusa linda. Nos fale o que tem as previsões. Brasil e o mundo. Ó, um homem... Presta atenção. Um homem. Revelando uma traição na própria família. Um homem. Revelando uma traição na própria família. Traição na família. Árvore. Cobra. Um homem. Revelando uma traição. Inclusive, mensagens. Consigo ver mensagens. Sendo postadas. Mensagens. Como a gente fala? Expostas. Anúncio. Presta atenção. Anúncio. Tá? De... Um... Um... Término. De um relacionamento. E aí, é como se... Esta mulher ou este homem... É... Estivesse traindo com o homem moreno. Tá? Assim é a história. Assim é o babado. Não que a espiritualidade seja fofoca, tá gente? Não é isso. Mas eu falei babado assim porque é uma coisa que acontece, né? Outra coisa. Deixa eu só interpretar aqui. Tá. Uhum. Aqui eu vejo assim, ó. Por noites. Uma mulher. Oi? Calma aí, gente. Que essa aqui me caiu. Os boteados do bolso com bolso e tudo. Uma mulher. Presta atenção. Ela faz tráfico de alguma coisa. De humano. Tá? Uma mulher. E aqui me mostra na calada da noite. Esta mulher. Fazendo. Tá? Uma exportação ou uma importação. De pessoas. Gente de Deus. Agora tem outra previsão que eu fiquei horrorizada. De verdade. Uma digital influencer, cabelos escuros, lisos, vai tentar suicídio por conta de um relacionamento que não deu certo. Esta pessoa está com depressão e ninguém está vendo. Esta pessoa está no fundo do poço e tem um espírito obsessor tentando ceifar a vida dela. Gente, eu vejo assim, ó. Uma... Como se fosse uma mulher grávida. De um famoso. E ela colocando o nome de uma criança. Tá? Mas essa criança é uma menina. Mas não sei por que que esse nome vai trazer polêmica. Tá? É como se ela colocasse o nome na menina que trouxesse polêmica. Não sei dizer por que. Tá? Vamos ver. A cigana me fala de um reality. Aonde vai ter uma agressão com arma branca. Um reality. Aonde vai ter uma agressão com arma branca. Eu sou bruxinha. Sabe por quê? Começa a coçar o nariz quando começa a ter visão. Misericórdia. Igual bruxa. Bruxa do bem, né gente? Pelo amor. Humorista. Barbaridade. A perda de um humorista. Tá? A perda de um grande humorista. Muito sofrimento. Ai. Meu Deus. 14 mil pessoas na live. Gratidão, senhor. Muita gratidão, senhor. Olha só, gente. Segui aqui pra lá que eu não terminei as previsões de hoje ainda não. Tá? Vamos lá. Ó. Gente. Lembra que eu falei pra vocês antes de começar o inverno? O que que a Shai falou? Vamos ver se alguém lembra. O que que a Shai falou pra vocês? Hum? Gente. Pelo amor de Deus. Tirem os casacos pra fora. Que o inverno vai ser derrachar os butiados do bolso. Derrachar os bigode. Tá? Aqui me fala de muito frio. Temperaturas absurdas. Até mesmo neve. Em algum lugar que nunca teve. Uma briga por conta da guarda de uma criança. Uma briga por conta da guarda de uma criança. Ó, gente. O que que me veio aqui na minha cabeça? Algo relacionado a uma estrela. Uma descoberta bem inteligente que vai trazer algumas respostas para o ser humano. Olha só. Eu vou ler esse comentário. Ela não faz previsões pra quem tá na live. 14.6. Muito trouxas. Trouxas de quê? De frango? Hum? Será? Gente, outra coisa aqui, ó. Pera aí que agora eu me desconcentrar ali e perdi o fio da meada. Ai, que coisa, gente. Agora... Pera aí, deixa a minha cigana chegar de novo. Porque senão eu me perco tudo. Tá. Voltou. Em Bagé, tá? Um ocorrido que vai chamar a atenção de bastante pessoas. Como se fosse um assassinato de um homem. É alguma coisa que é referente a uma autoridade. Tá? Estrela. Então, o que eu falei antes, só pra recapitular. Uma estrela ou um planeta. Alguma coisa muito importante pra nós. Gente. Sobre os alienígenas. Que vocês gostam tanto. Lembram que eu falei pra vocês que no mês de junho, no mês de julho, agosto, iriam começar a se revelar coisas. Vamos ver sobre eles. Então, o seguinte. Vai começar a ter coisas. E as pessoas, elas vão começar a achar que é mentira. Tá? Mas, na verdade, é verídico. Coisas estranhas tendem a começar a acontecer. Se você quer participar do grupo do WhatsApp, tá? É só você clicar no link. As mulheres vão com as águias. Adquirir o e-book. Estudar. Guardar o comprovante. Daqui a três meses eu vou lhe chamar pra você entrar no grupo. Se você quer os números para sorte, para jogos. Dentro do e-book tem muitos números. Ok? Um acidente com uma cantora inicial G. Um acidente com uma cantora de inicial G. Ó. Lembra que eu falei pra vocês que os extraterrestres, né? Até é engraçado falar assim. Polônia. Tá? Portugal. Polônia. Japão. Esses três países vão começar a manifestar coisas referentes a esse assunto. É... Como se fosse... Como se fosse... Algo que parece falso, mas não é falso. Tá, gente? Algo que parece falso, mas não é falso. Olha, gente. Eu fechei meus olhos. Eu vi alguma coisa como se fosse flechas. Indo em direção das costas de alguém. Então, o que que eu entendi? Tá? Vamos ver se eu consigo interpretar. Talvez o desencarne de uma pessoa por conta de flechas. Talvez invadiu uma aldeia. Ou talvez alguma coisa relacionada a índios. Tá? Eu fecho os meus olhos. Eu consigo visualizar flechas. Quando eu fecho os meus olhos, tá? Olha o que que eu vejo. Ai, gente. Meu Deus. Um homem em um lugar alto, como se ele tivesse meio lelé da cabeça. E quando as pessoas passam, ele joga alguma coisa nas pessoas, em algum lugar, virando notícia. Eu vejo esse homem descontrolado, tá? Ele joga algo na cabeça das pessoas. Certo? Algo na cabeça das pessoas e vira notícia. Uma pessoa que não está bem na cabeça. Consigo ver, é como se fosse achado uma substância escondida. Eu vou dar um nome assim de droga. Vamos supor que fosse droga ou uma substância que é ruim. Escondida em quadradinhos. Como se fosse ou em um hospital, ou em uma clínica, ou em um comércio. É alguma coisa que alguém esconde, que alguém omite, tá? E que vai ser exposto. Certo? Em Brasília, gente, como se fosse uma pessoa também com raiva, furioso, querendo queimar bandeiras. Eu não sei que local que ele tá, que ele queima bandeiras, como se fosse um vândalo. Vamos dar o nome de vândalo. Peraí, gente, que tá vindo muita mensagem hoje. Ó, o que que eu vejo? Eu vejo um túmulo, tá? De uma pessoa que foi muito importante. Como se os familiares fossem lá e alguma coisa... Como se esse túmulo tivesse aberto. Ou como se tivesse roubado alguma coisa do local. Isso vai se tornar uma preocupação, tá? Uma grande hamburgueria ou um local que serve em lanche, a espiritualidade fala. Sendo fechado por algo ou ilícito, tá? Ou prejudicial à saúde. Uma grande loja de roupa que tem várias redes, tá? Não sei por que me veio a cor rosa na cabeça. Eu não entendi, porque eu não lembro de... Eu não lembro de, lógico, rosa. Que tem rosa, parece a cigana fala. Incendiando. Trazendo pânico. Eu vejo um adolescente ou uma pessoa que ela é muito delicada. Ela contando... Eu não sei. É como se fosse um milagre, sabe? Eu vejo essa criança ou esse adolescente contando que ele quase morreu. E que ele viu Deus. E ele conta em detalhes, gente. É como se fosse um... A gente ver Deus neste adolescente ou nesta criança, tá? Peraí que tá vindo muito. A cigana fala de um assalto em um banco no Rio Grande do Sul. Trazendo muito pavor. Então, assim, ou um banco, ou uma cooperativa, alguma coisa desse tipo. Então, o seguinte. Eu peço, assim, ó. Que a gente reze pra que todas essas coisas ruins, elas amenizem, de certa forma. Ou ela nem se compra. Andressa Suíta vai engravidar, tá? Andressa Suíta, mesmo que tenha dio ou sem dio ou não sei o quê, vejo gestação para esta mulher, tá? Mas, logo em seguida, a descoberta de uma... De algo que ela não vai gostar. É só um pouquinho, gente. Assim, ó. Vai ter um... Vai ter uma prisão, tá? Que vem de uma emissora. Um homem de uma emissora Indo até a delegacia Ou podendo ser preso, tá? Isso vai sair nas mídias. É, vai mesmo. Gente, o que que eu vejo aqui é o seguinte, ó. Eu não sei, tá? Vai vir uma regra Bom, eu vou tentar esclarecer Eu não posso falar o nome Mas eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível Tá? Antes de eu fazer essa previsão, eu quero falar assim, ó Um apresentador De inicial W Descobrindo Um câncer Ou uma doença degenerativa, tá? Mas essa pessoa vai tratar É tratável Vejo cura Mais pra frente, tá? Uma lei que vai revigorar Essa lei, gente Ela tem a ver com a saúde Como tudo nessa vida Vai agradar um E desagradar outros Tá? Em breve Esta regra Lembra que eu falei pra vocês Sobre um acordo Vamos recapitular alguma coisa Lembra que eu falei pra vocês De um acordo que iria ser feito de países? Tá Foi conversado e tal Ninguém mais falou no assunto Agora vai ter uma nova reunião Que era a que eu tinha visto Onde vai ser colocado em prática Algo Referente A trabalho Ou A trabalhadores Como eu disse Não se esqueça Do que eu sempre falo pra vocês Do que eu acho referente a isso Tá? Vai ser Vai ser Vai revigorar sim E vai ser colocado Em prática Chai pede os números da sorte Pra cigana Os números da sorte Deusa estão no ebook É só clicar no link Tá bom? Outra coisa assim Não sei porque Me vem Rio de Janeiro na cabeça E eu consigo ver Um lugar todo fechado De fora a fora Por pessoas Como se estivesse ocorrendo algo ali Só que as pessoas Não podem entrar Neste local A sensação que eu tenho É de De alguma coisa muito grave Ocorrendo Onde as pessoas Não podem se aproximar Estão tentando resgatar pessoas Tá? Então Oremos Pelo Rio de Janeiro Pessoal Foram essas as previsões Se eu ficar aqui com vocês Eu terá Eu vou ter a noite inteira De previsão Pra falar com vocês Tá? Mas Eu queria agradecer a vocês De coração mesmo Quem ainda Não assistiu os montinhos Está aqui embaixo Pra vocês Tá? Outra coisa Se você quer entrar No grupo do WhatsApp Daqui a três meses Daqui a três meses Que é um grupo maravilhoso Misterioso E secreto E muito do bem Da luz Clica E adquire o teu ebook Que ainda dá tempo Vamos fazer a nossa oração agora Deus Proteja a nossa vida Multiplica a cada pessoa A cada pessoa que comprou o ebook As pessoas também Que não tem dinheiro Para que Deus Para que Deus Possa abençoar Para que Deus Faça com que essas pessoas Tenham prosperidade Fartura Saúde E acima de tudo Consciência Do que é bom E do que não é Muita calmaria A parcimônia Em nome de Jesus Eu peço A cura da ansiedade A cura da depressão E a cura de tudo O que não faz bem Para essas pessoas Eu profetizo Na tua vida O milagre Eu profetizo Na tua vida Que tudo o que tu planejou Vai dar certo Que as portas Vão se abrir Através desse ebook Através das tuas orações Se você não tem dinheiro Para comprar Não te entristeça Porque Deus É Deus do ouro E Deus da prata Ele vai te abençoar Ele vai te Prosperar Tem uma pessoa aqui Que vai comprar Este ebook E vai ganhar Um valor de 212 mil reais E ela vai me contar O testemunho Inclusive Hoje essa pessoa Que eu encontrei Que eu falei do testemunho Eu pedi para ela Me mandar um vídeo Tá Se ela não ficar com vergonha De fazer o vídeo Porque tem gente Que não gosta né Eu vou pedir para ela escrever Vou printar E vou colocar ali Para você Certo Amo vocês de paixão Tenham calma Que vai dar tudo certo Depois que eu tomar Meu banho Eu vou atender As pessoas que faltam Daqueles áudios Ainda que eu prometi né Que era do dia 9 Ao dia 12 E fiquem tranquilos Que tá tudo certo Beijo Muita gratidão E aí E aí E aí E aí Obrigado.